Polêmica e curiosa, assim é a medida aplicada por um juiz do interior de São Paulo. A sentença dele para pessoas que cometem crimes leves ou médios, como dirigir embriagado ou praticar pequenos furtos, tem sido a doação de sangue. E aqui no nosso estado, o que os mineiros acham dessa pena alternativa? Isso ajudaria a aumentar os estoques dos hemocentros? A gente vive falando dessa dificuldade, principalmente em época de frio, férias e festas. O projeto ainda é pouco conhecido por aqui, mas já dividiu opiniões nas ruas. A decisão é excelente, é uma forma de melhorar a qualidade de vida de muita gente. Muitas vidas poderiam ser salvas. É legal em certo ponto, porque está ajudando outra pessoa, mas não acho muito legal também porque a pessoa não vai ser punida. Eu acho que tem que ser julgado, eu não acho que isso vai pagar não. A ideia foi deste juiz de Sorocaba, no estado de São Paulo. Desde 2010, algumas sentenças de infrações leves e médias vêm sendo substituídas por penas alternativas, como a doação de sangue. Mas ele explica que o acordo só pode ser aplicado em duas situações. A transação penal é aplicável nas infrações de menor potencial ofensivo e a suspensão do processo nas infrações de médio potencial ofensivo. Mas para trocar a cadeira dos réus por uma de um hemocentro e eliminar a sensação de impunidade, a pessoa precisa ter uma ficha sem antecedentes criminais. O ato também não pode ser imposto pela justiça, deve ser voluntário. Além disso, é necessário seguir todas as regras exigidas para uma doação de sangue comum. Ou eu ou a minha assistente vai perguntar para ele se ele fez tatuagem nos últimos 12 anos, se ele tem alguma doença que vede a doação de sangue, se ele já foi preso, se ele é alcoólatra, se ele é usuário de drogas. Ainda segundo o magistrado, cerca de 1.500 doações foram feitas apenas em Sorocaba, desde a implementação da medida. O projeto já foi adotado por várias cidades do país. A iniciativa já virou tese de doutorado e até um livro disponível nas redes sociais. Mas a Fundação Emominas vê problemas na medida. A preocupação primária é a sinceridade do doador. No momento em que ele sofre uma pressão ou a ele é imputado uma pena, por assim dizer, para poder comparecer e doar sangue, essa sinceridade fica comprometida. E o paciente pode sofrer as consequências de um sangue que possivelmente possa estar comprometido.